Olá pessoal, olá pessoal tudo bem? Aqui é o professor Márcio, autor do blog Diário de um Químico Digital e eu estou aqui com a quinta aula sobre matéria e energia, aula 1.5 e agora eu vou falar, ainda dentro dos modelos atômicos, eu vou falar sobre os nêutrons os nêutrons são partículas que estão presentes no núcleo do átomo e que foi descoberto que eles, embora não possuam carga elétrica eles possuem uma função de manter os prótons do núcleo aglomerados, aglutinados ou agregados por quê? O raio do núcleo é em torno de 10 a menos 15 metros é o número 0, seguido de 14 zeros e depois um numerozinho qualquer diferente de zero ou seja, é muito pequeno e essa distância muito curta, como a força eletrostática é inversamente proporcional à distância, com uma distância muito curta como essa entre um próton e outro, a repulsão eletrostática é imensa então os nêutrons estão presentes no núcleo porque eles oferecem um outro tipo de força muito mais intensa que a força eletrostática, que é a força nuclear que ajuda a manter o núcleo estável acontece que os nêutrons estão presentes nos núcleos em quantidades variáveis o que isso quer dizer? não há necessariamente a presença do mesmo número de nêutrons equivalente ao número de prótons que há num núcleo então o que acontece? vamos pegar, por exemplo, o núcleo de carbono 12 o carbono 12, e eu vou explicar isso mais adiante ele possui 6 prótons e 6 nêutrons o número de prótons e nêutrons é igual mas se nós pegarmos o urânio 238 ou o urânio 235 ele tem muito mais nêutrons do que prótons porque o número atômico do urânio eu já vou conferir aqui, eu digo para vocês o número atômico do urânio é 92, ele tem 92 prótons e o número 235 ou o número 238 que é chamado de número de massa indica que a soma de prótons 92 com nêutrons dá 235 ou 238 mas por que existe um urânio 235 e um urânio 238? acontece que existe uma coisa chamada isótopos eu já vou falar sobre os isótopos os isótopos, eles são a palavra isótopo vem do grego significa mesmo lugar significa que os átomos que são isótopos entre si eles possuem o mesmo número de prótons então por exemplo vai existir um urânio 235 e um urânio 238 para ser chamado de urânio ambos precisam ter 92 prótons o que define o nome de um elemento químico é o número de prótons mas existe um urânio que tem x nêutrons e um outro urânio que existe com z nêutrons o x e o z são números diferentes mas o número de prótons é sempre igual então a soma do número de prótons e nêutrons dá o que nós chamamos de número de massa A o número de prótons também chamado de número atômico número de prótons é representado por P número atômico é representado por Z é o que define o nome de um elemento químico então aqui um exemplo eu estava falando de urânio mas por exemplo por meio de espectrometria de massas a gente pode descobrir átomos de neônio com número de massa 20, 21 e 22 vezes só que o neônio ele tem Z, ou seja, número atômico ou número de prótons igual a 10 então significa que existe um neônio com 10 nêutrons um com 11 nêutrons e outro com 12 nêutrons e os três são chamados de neônio porque o que define um elemento químico é o número de prótons para ser neônio ele precisa ter 10 prótons mas vai existir um neônio com 10 nêutrons 10 mais 10, 20 por isso neônio 20 vai existir neônio com 11 nêutrons 10 mais 11, 21 neônio 21 e vai existir neônio com 12 nêutrons 10 mais 12, 22 a simbologia que nós usamos para representar é o símbolo do elemento químico que é uma letra maiúscula que pode ou não ter uma letra minúscula seguindo essa letra maiúscula eu explico o porquê depois embaixo nós colocamos o número atômico no lado inferior esquerdo que simboliza também o número de prótons e em cima o número de massa que é a soma de prótons mais nêutrons em cima, normalmente, à esquerda então, esses são os isótopos e os isótopos, quimicamente, eles têm as mesmas propriedades o neônio não reage mas se for um elemento que reaja quimicamente a reação química com o neônio 20 com o neônio 21 com o neônio 22 seria a mesma não é o caso do neônio porque ele não reage então, aqui tem alguns exercícios que em aula a gente vai trabalhar e aqui alguns exemplos de isótopos bastante comuns o hidrogênio 1 que tem apenas um próton e nenhum nêutron e ele tem uma abundância de 99,985% ou seja, se eu colocar a mão num saco com 100 hidrogênios a chance de pegar o hidrogênio 1 é de 99,985% depois existe o deutério que é o hidrogênio 2 ele tem um próton no núcleo e tem um nêutron 1 mais 1, 2 número de massa 2 a chance de encontrar um deutério é de 0,015% e depois existe o trítio que é o hidrogênio 3 que tem número atômico 1 ou seja, um próton por isso ele é hidrogênio e dois nêutrons número de massa 3 e a chance dele é menor do que 0,015% e eu falei também do carbono 12 do carbono 13 existe também o carbono 14 que é a chance de encontrar menos do que 1% e existem os oxigênios 16 17 flúor 19 existem vários isótopos bom, para esse momento que eu queria falar sobre isótopos eu encerro aqui agradeço a vocês pela atenção e até a próxima aula